A oitava edição do mutirão de limpeza Juntos pelo Rio mobilizou mais de mil voluntários, entre os quais um grande número de crianças e adolescentes que ao participar da ação aprenderam que ter rios e praias limpas é garantir o futuro sustentável do meio ambiente. Para limpar o meio ambiente, para nós é tudo de bom, né? Para mim, quando vieram me chamar para limpar, eu na hora aceitei, porque se todos não jogassem o lixo no rio, a gente não precisava estar fazendo isso agora. Porque pode dar enchente e os bichos podem comer e ficar mal. A ação mais uma vez também envolveu embarcações. Em 2019, cerca de 20 botes e lanchas como essas saíram do pier da marina com o objetivo de percorrer o leito do rio Itajaiaçu em busca de resíduos mais pesados do que aqueles normalmente encontrados nas margens. A marina faz, na verdade, esse trabalho ao longo do ano, né? Porque a gente faz essa coleta no nosso perímetro e a água e o rio Itajaí é nosso grande usufrutuário porque a gente acaba utilizando ele diariamente. A maior poluição encontrada às margens do rio e também na restinga da praia do Atalaia foi de lixo plástico, como sacolas e embalagens diversas. Mas também se achou marmitas de isopor, canudos, vidro e até um pneu e um capacete. Para muitos, a coisa mais importante do mutirão é o caráter educativo. O objetivo de improdo de todos aqui é a questão da conscientização ambiental e não em si a questão da retirada do resíduo. A retirada de resíduo aqui é uma consequência dos maus hábitos que nós temos aqui na região. Não só na região como questão de pessoas, né? Mas o objetivo sim é a gente proporcionar aí uma educação para as crianças. A gente pode observar o público infantil aqui e com isso a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida aí na região. A conscientização ambiental também foi destacada pelo prefeito. Ele salientou que Itajaí faz parte de um esforço mundial pela redução do plástico nos oceanos. E o Juntos Pelo Rio, além de evitar que o lixo das margens chegue aos peixes, faz com que se forme na sociedade uma nova consciência ambiental. Precisamos que esse mutirão, que é feito alusivo ao Dia Mundial da Água, que aconteceu dia 22 de março, possa estar acontecendo continuadamente. Porque nós temos ainda muitos problemas a resolver nessa área, do lixo que é jogado em terrenos baldios, que é jogado nas ruas, e que depois isso vai para as bocas de lobo, daí para os riachos e vai para o rio e vai para os mares. E nós cada dia mais vemos essa tragédia que é nos mares, a quantidade de lixo. Junto com os voluntários da limpeza das margens, escoteiros e agentes de endemias da Secretaria de Saúde mostraram a importância de se prevenir o aparecimento do mosquito transmissor da dengue. Após recolhidos, os resíduos não recicláveis serão destinados ao aterro sanitário e os reaproveitáveis para a Cooperfoss, cooperativa que agrega os catadores de recicláveis de Itajaí.